Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Lidia Martins, esse aqui é o canal Lidia Arteira. Hoje eu vim trazer pra vocês o passo a passo desses dois, dessas duas presilhas aqui pra fone de ouvido e carregador. Então, é ótimo pra organizar, né, tudo aí. Esse daqui é feito no barbante e esse daqui é feito na linha fina, na linha Anne, tá? É, todos os dois servem pra carregador e pra, é, pra fone de ouvido nesse tamanho que eu passei. Então, esse daqui serve nesse e vice-versa, tá? Então, gente, eu vou mostrar pra vocês o material que a gente vai usar pra cada um deles, porque eu vou ensinar vocês a fazer os dois, tá? Então, gente, pra fazer esse aqui no barbante, a gente vai precisar de um restinho muito pequenininho mesmo de barbante, da cor da sua preferência. Eu tô usando um barroco, um restinho de barroco que eu tenho aqui, que você não vai usar nem um metro pra poder fazer ele, tá? Pra essa espessura que eu tô usando o oito, eu vou usar a agulha de número quatro, mas se você quiser usar até a três mil, pode tá usando também. E botão que você vai precisar pra, é, todos os dois modelos, tanto faz ser o, o, na linha fina quanto na linha grossa, tanto faz, você vai precisar de botões e de tesoura. Então, pra fazer esse aqui, que é na linha fina, eu vou tá usando linha Anne, tá? É, pra essa espessura de fio, eu tô usando aqui a um e meio, mas você pode usar outra. Eu não tô usando a outra, porque eu emprestei a minha outra agulha, ainda não peguei ainda. Mas, é, você pode tá usando até a número dois, você pode tá usando, tá? Um e setenta e cinco, a número dois, tá? E, é, os botões e tesoura pra arremate. Então, bora lá fazer. Bom, gente, então, pra gente começar a fazer esse de barbante, eu vou dar o meu nozinho inicial aqui, e vou fazer oito correntinhas. Então, eu vou fazer esse cordãozinho aqui com oito correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz as minhas oito correntinhas, agora eu vou fazer mais três. Uma, duas, três. Dou a laçada na agulha, volto aqui na onde eu prendi, aqui onde eu marquei que eu tinha feito oito correntinhas. E faço um ponto alto. Então, aqui eu tenho dois pontos altos, porque essa correntinha aqui que eu fiz de três, é, três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto, vai valer como um ponto alto pra mim, né? Então, eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada correntinha até chegar aqui. Eu vou terminar o meu, porque não tem segredo, e volto com vocês pra mostrar como que ficou, tá? Bom, gente, já fiz aqui. Ficou faltando um aqui, um ponto alto pra mim fazer. Eu vim fazer com vocês, então, vou dar a laçada na agulha e faço aqui um ponto alto na minha última correntinha. Então, como eu já tinha feito oito correntinhas e depois fiz mais três pra dar a altura desse ponto alto aqui, então, eu fiquei com nove pontos altos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. Então, aqui eu vou fazer mais quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vou aqui, ó, no pezinho onde eu comecei, né? Nesse último ponto alto que a gente fez e na corrente inicial e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui a minha, o meu barbante. Então, é isso daqui. Eu vou arrematar esse fio aqui. Essas duas pontas, né? Ou se você quiser, basta você dar um nozinho, faz um lacinho aqui também que fica legal. Fica seguro e também fica bonitinho, tá? Fica a seu critério. Mas se você quiser arrematar o fio, pode arrematar também. Isso aqui não vai desamarrar de jeito nenhum, tá? Bom, aqui eu pus na pausa pra poder dar esse lacinho aqui. Mas se você quiser, pode arrematar. Nesse daqui eu arrematei, tá? Bom, gente, continuando, eu tive que dar uma pausa no vídeo por causa de carro de som. Então, aqui eu já fiz o lacinho, como eu mostrei pra vocês. Eu tinha esquecido de falar pra vocês, gente. A gente vai precisar de uma agulha com linha, tá? Então, eu peguei uma linha branca aqui pra vocês verem. É, vou prender esse botão aqui, ó. Bem aqui, nessas três correntinhas que a gente fez pra dar a altura do ponto alto, tá? Então, pode ser um botão assim, pode ser botão normal, pode ser um... Esse daqui era um botão de um vestido meu, tá? De uma blusa, na verdade, uma blusa minha. Então, pode pegar qualquer tipo de botão. Eu vou pegar esse daqui, porque eu gosto desse botãozinho aqui. Então, gente, vou colocar aqui e vou pregar. Sem segredo nenhum, tá? Pode pregar aí o seu botãozinho aí que você escolher. E já vai tá pronto esse daqui. E vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o outro... É, o outro na linha fina, tá? Então, eu vou costurar esse botãozinho aqui e já volto com vocês. Bom, gente, já preguei já o botãozinho. Agora, eu já enrolei aqui, ó, o meu fone de ouvido. E vou colocar aqui pra vocês verem como que essa medida dá tanto pro carregador quanto pro fone, tá? Então, se quiser fazer até aí o kit dá. Então, ficou assim. Olha só. Então, a graça. Isso aqui é bom pra colocar na bolsa, né? Que aí não embola tudo, né? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o da linha fina, tá? Esse daqui é do meu filho. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer agora, tá? Bom, gente, pra fazer esse aqui, então... Eu já dei já a laçada inicial aqui. E a gente vai fazer sete correntinhas, tá? Então, eu vou fazer uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... E sete. Agora, eu vou fazer mais duas. Uma, duas. Sempre que eu faço, eu prendo aqui... Quando eu falo pra vocês sete, eu coloco a minha unha bem aqui, tá? Pra mim saber que é aqui que eu vou colocar a minha agulha novamente. Então, eu subi duas correntinhas pra dar a altura do ponto baixo. Se você quiser subir só uma, pode subir só uma. Aí, eu gosto de subir duas, tá? Vou vir aqui na onde eu tinha marcado com a minha unha e vou fazer um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo até chegar lá no finalzinho, tá? Então, vou fazer o meu aqui, porque não tem segredo. Vai colocando... É... Em cada corrente, você vai colocando um ponto baixo. Vou colocar no meu e volto com vocês, tá? Bom, já fiz a minha. Agora, tá faltando fazer na última aqui, ó. Que eu vim fazer com vocês, ó. Último ponto. Vou fazer aqui. Terminei aqui. Então, agora eu fiquei com oito pontos baixos, tá? E vou subir uma corrente só. Viro o meu trabalho e vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto baixo aqui. Então, ponto baixo em cima de ponto baixo. Eu vou fazer isso... Pra ser uma medida que dê tanto pro carregador quanto pro fone de ouvido, eu vou fazer um total de treze carreiras usando essa agulha aqui, ó. Que é a um e meio. Gente, essa agulha aqui foi eu que fiz esse cabo emborrachado. Tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar aqui em cima. Você dá uma olhadinha lá. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá. Assim que você terminar de assistir esse, tá? Termina de assistir esse e aí você vai. E já deixa o seu joinha. Compartilhe nas redes sociais. Se inscreve se não for inscrito. E ative todas as notificações. E assim você vai estar me ajudando muito, tá? Então, dando continuidade ao meu trabalho aqui, como eu tava dizendo pra vocês, essa daqui é a um e meio. Eu fiz esse símbolo aqui mostrando que é a um e meio. Eu que entendo isso, né? Então, se você estiver fazendo com a agulha mais grossa, eu acredito que onze carreiras vai dar. Mas se você estiver usando a agulha fina assim, faz treze carreiras, tá? Então, sem aumentar ponto nenhum, igual eu tô fazendo aqui com vocês aqui, ó. É... Vocês vão fazer aí ponto baixo sobre ponto baixo. Até o finalzinho da carreira. Quando chegar no final da carreira, vocês vão subir uma corrente. Desculpa, gente. Vocês vão subir uma corrente e vai virar o trabalho e fazer novamente até completar as carreiras. Treze carreiras no total com a minha agulha na um e meio, tá? Então, eu vou fazer a minha e volto pra mostrar pra vocês o próximo passo. Bom, gente, já fiz aqui as minhas três carreiras. Agora, eu vou fazer sete correntes. Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou virar o meu trabalho e vou colocar aqui. No meu primeiro ponto aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui. Vou prender aqui com ponto baixíssimo. Vou dar a altura de uma corrente. No mesmo lugar aqui, eu vou colocar um ponto baixo. E vou colocar um ponto baixo em cada correntinha dessa aqui. Em cada pontinho deitado desse daqui, ó. Então, eu vou colocar um ponto baixo aqui. E assim, vou seguindo todo o trabalho, contornando todo ele, tá? Então, se você ver... Ah, não. Tá ficando muito apertado. Dá uma ajustada no seu ponto aí. Ou faz mais uma carreira, mais um ponto baixo. Mas, em todos os meus que eu já fiz, não precisou. Um só foi suficiente, tá? Então, eu vou contornar aqui todo o meu trabalho. Aqui, ó. Já cheguei aqui no cantinho pra mostrar pra vocês. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E mais um ponto baixo. Então, ficou um pra essa lateral e um pra essa lateral, tá? Então, gente, é... Vou seguir fazendo assim. Já vai caminhando com essa linha aqui, ó. Escondendo ela e arrematando, tá? Pra dar o arremate. Então, vai fazendo isso até chegar aqui. E eu já volto com vocês. Bom, gente, já cheguei aqui. É... No último ponto baixo aqui. Agora, eu vou fazer ponto baixo dentro dessa... Desculpa, gente. Eu tô esbarrando a mão na câmera. No suporte. Então, gente, aqui, ó. É... Eu vou fazer aqui... Onze pontos baixos. Então, aqui, eu já fiz um aqui dentro. E vou fazer onze, tá? Um total de onze pontos baixos. Pode fazer aí. Eu vou fazer os meus aqui. E volto pra vocês, pra gente tá arrematando a peça. Aqui, gente, já fiz já os meus onze pontos baixos. Dentro dessa... É... Laçada. E agora, vou colocar aqui no ponto baixo aqui que a gente tinha começado. E vou fazer um ponto baixíssimo já pra arrematar a peça. Eu gosto de dar duas laçadas e cortar o fio, tá? Então, a nossa peça já está arrematada. Vou esconder esse fio aqui e cortar a pontinha dele e também a pontinha desse fiozinho aqui, ó. Aqui, eu já posso cortar. E esse outro aqui, eu vou caminhar com alguns pontos e cortar a linha também, tá? Arrematei o meu fio aqui. Agora, eu cortei um pedacinho da mesma linha, dobrei no meio pra ela ficar dupla e vou passar aqui, ó, dentro do furinho aqui da pérola, tá? Então, vou passar aqui. E vou pegar aqui, ó. Vou centralizar e vou pegar a minha mesma agulha que eu tava usando e vou puxar aqui, ó, o fio aqui e também do lado de cá. E aqui, ó, eu vou dar um nozinho aqui, tá? Eu costumo pregar assim. Se você quiser costurar, pode costurar também, tá? Mas eu prefiro assim mesmo, tá? Assim fica da mesma cor, não fica feio, tá? Então, é assim que eu faço. E aqui, ó, eu vou dar mais um nozinho ali atrás e a nossa peça já tá pronta. Então, você vai colocar e vai ficar assim, tá? Então, eu já vou mostrar pra vocês como que fica na peça. Bom, gente, então o resultado da peça foi esse, tá? Eu vou trocar essa pérola, vou colocar uma maior, que eu achei que essa aqui ficou pequena. Mas o sistema é o mesmo de pregar, a técnica é a mesma, tá? Então, eu fiquei com todos esses aqui pra poder organizar, tá? E também esse daqui que é o do carregador. Esse daqui eu também coloco no carregador, mas ele também serve no fone de ouvido, como eu falei pra vocês. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí, se inscreva se não é inscrito, compartilhe nas redes sociais, que assim vocês vão estar me ajudando demais. E eu agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários abaixo que eu vou estar respondendo todos vocês, tá bom? Então, muito obrigada. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!